Então galera, a gente tem um novo vídeo agora já. Vou falar um pouco de professores que eu vou fazer uma edição. É isso que eu vou fazer uma edição, uma edição que eu vou fazer uma edição. Agora eu vou fazer uma edição, uma edição que eu vou fazer uma edição. Eu acho que a gente vai começar por dois anos aproximadamente. Eu estou pensando no que eu já falo. Na época eu estava casado e eu e uma escola, a gente pensava que a escola ia ser uma boa agência. Então a gente ia vir para cá para eles trabalharem. Eu tenho um pecado, nós temos uma pandemia e nós ficamos contados com algumas agências. Isso, assim, por incrível de clareza que eu acho que eu não tenho encontrado pessoalmente, por eu morar no Rio de Janeiro e não ter uma sede no Rio de Janeiro da Itpan. É, tem tudo virtual. Então, com a confiança de ambas as partes. E o dinheiro que eu tinha, gente, é um dinheiro que, para mim, é a subsistência aqui no Japão. A gente vai ficar soltivo, eu estou muito bem com a confiança aqui no Brasil. Então eu vim para uma outra empresa. Eu vi a infraestrutura de uma grande empresa. Minha empresa é muito boa, muito satisfeita com a empresa. É uma grande empresa que tem conhecimento, eles pagam o dia e eu não tenho nada a reclamar. Agora, a agência de budget, no final das contas, que eu tenho para falar para vocês. É uma agência muito boa. Eu tenho um canal no YouTube, que é um carioca no Japão. Bom, um carioca no Japão, você joga no YouTube e você conta. Eu tenho até aproximadamente um mês no Japão. E eu me diverti, eu saio. Eu ganho no McDonald's. Eu já tenho o meu projeto para esse final de ano aqui no Japão. Eu tenho também o meu projeto para o início do ano que vem também. Então assim, com a qualidade de vida melhor, você consegue o dinheiro no dia. E eu acho muito válido, sabe? Então você vir e venha para uma agência boa. Eu já falei nos meus vídeos. Existe muita diferença de uma agência para a outra. Mas essa pequena diferença, ela vale a pena. Quando você pensa em vir pela agência, vamos trabalhar, vamos trabalhar direto. Quando você chega aqui, o que eu vejo aqui, para eu chegar no meu trabalho, dez minutos, cinco minutos, o que é muito perto. Você pega um dia de chuva, chuva aqui no Japão, mas tem um vento de cima para baixo, tem um vento bem de lado. Então tem gente aqui, de abertura de nacionalidade, que moram meia hora que vai até o meu mês para chegar no trabalho, gente. Você vai ver o apartamento dessas pessoas aí, o apartamento velho. O apartamento velho. Sabe? Às vezes não tem um blackout. Às vezes não tem uma estrutura, que a Etibama ficou segundo. A Etibama ficou por dois anos, me acompanhando, sabe? E eu não paguei nada por isso. Até o momento, até esse exato momento, eu não paguei nada por isso. Eu ajudo a trabalhar, o projeto Morão, a área de uma empilhada. O tipo do meu trabalho, eu preciso de alguém, e é necessário um mês para você pegar. Para você começar a ficar bom, é dois meses, não é pensar, é desigualar um temperado. Então, se você estiver no trabalho comigo, de investimento, sabe? Estou falando um pouco da minha empreendeira, e um pouco da minha higiença, tá? Eu estou satisfeito. Então, a empreendeira, ela te prepara, e ela também espera que esse desempenho é bom trabalho. qualquer aluno pode finalmente contratar uma pessoa ontem, e começar a trabalhar hoje. Porque não vai ter resultado. São peças caríssimas, né? Então, gente, nesses dois anos aí, eu só quero agradecer a Etibama, pelo apartamento novo, querido e chave comigo, pelos móveis também novos, tudo novo. E, por exemplo, eu tenho uma entrevista lá, do Parque Nacional. Estou lá colocando o meu trabalho também, né? Não é o melhor trabalho para mim, com certeza, né? Mas hoje eu estou pensando até, na cor, recebam a mão, não é depois do salário profissional, não é o salário que eu sabia que eu ia receber. Mas eu estou pensando em fazer um parque. Um parque, porque você não sabe, é um trabalho disto que você vem a fazer. E, em relação a amigos, pessoas de outra, de outras engureiteiras, chegaram para a fronteira de mim, que passaram a ver, né? No Rio de Janeiro, o Carioca não gasta bastante. Então, chegaram para mim e falaram, tipo, não é, pode mudar o lugar, se falar com qual pessoa você vai, o que é isto que você está, pode ganhar mais de 80 mil. Eu estou até pensando nisso. Mas por quê? Porque eu preparei mentalmente para isso. Eu preparei psicologicamente para isso. Né? Psicologicamente e fisicamente. Antes eu ia para a academia só até, né? Eu aprendi, ó. Hoje eu faço um trabalho específico das minhas pernas, né? E... Na minha coluna, né? Então, eu fortaleço, na lombar, as minhas pernas, para aguentar o ritmo de trabalho. Hoje eu estou pensando em fazer várias, né? Trabalho de 11 horas para andar super tranquilo. E se eu pegar mais de 14 horas, pra mim vai ficar super de boa. E lá no Brasil eu estou com 8 horas. Óbvio, a gente, como eu vou aguentar? É que eu paro com isso, gente. Tá? Paro com isso. Eu trabalho numa empresa climatizada, sabe? E... Assim... Eu tenho que entender mais delas. Teve um menino aí, na faixa de 20 anos, estava comigo, porque ele realmente desmaiou, caiu no chão, começou a se imprimir. Tá? Agora por quê? Será que é? Porque o trabalho é puxado? Não, o trabalho não é puxado, não. Dependendo do trabalhador do meu, não é puxado. Então eu perguntei pra ele, o que você comeu hoje? Pô, eu comi batata frita o dia inteiro. Então se você ficar comendo batata frita o dia inteiro, você não vai aguentar o trabalho, cara. Você tem que se alimentar bem, você tem que preparar a sua mente, você tem que preparar a sua cor. Eu sempre fiz luta na minha vida. Eu sempre gostei de esporte, né? De trocação. Eu gostei muito de shampoo. Por quê? Porque é cansativo, você fazer o espró e fazer a força com a perna. Porque eu era preguiçoso de esmergar a perna. Hoje eu preciso oferecer esse específico da perna e da lombar. Então, assim, aquele incômodo que eu sentia, eu não sinto mais. Hoje eu faço leg press, hoje eu faço... Eu faço terra. Tá bom? Eu tô preparado pra fazer a hora eu tô parecendo aí, entendeu? Tô parecendo. Hoje eu pego. Então é o que eu tenho pra falar pra vocês, gente. É... Não precisa me achar assim, sabe? Poxa, ninguém acredita em mim aqui no Brasil. Ninguém acredita em mim. Assim, eu acredito. A 100%... A única pessoa que acredita em mim, é só homem, né. A outra pessoa que acreditou em mim, é só em você ter. Algumas pessoas acreditavam em mim, também me ajudaram, mas depende de vocês. E vocês têm que ir pra uma agência boa ocupar. Essa pequena diferença com o quadril, quando você chegar aqui, essa é uma grande diferença. Porque eu já chego na minha casa, logo que eu morro com o local, cheguei com o ar condicionado novo. E minha internet está tudo funcionando, imóveis novos, casa nova. Então, eu agradeço muito a Itpan. Eles cheiraram o meu revisto, não paguei nada. Eles cheiraram a minha elegibilidade, não paguei nada. E, a cada momento, eles fazem de uma maneira diferente para ajudar. A agência Itpan é uma empresa que trabalha para isso. Nada de graça. Então, eu vou começar a pagar a partir do segundo mês. Por quê? Eu já vi experienciado. Mas, infelizmente, pela guerra na Ucrânia e problemas na minha empresa anterior, eu tive que vir para um comarco, mas eu estou muito feliz. Então, esse vídeo já está aproximadamente com dez minutos, né? Dez minutos, mais ou menos. Eu falava um pouco com o sonho, termino aí. Mas, assim, se vocês querem precisando, querendo vir para o Japão, ganhar o dinheiro. Eu tenho aquela antidota, gente. Eu vim com a Patrícia Sawai. A Patrícia Sawai, ela me deu, apesar da correria, né? Nem sempre eu conseguia falar com ela todos os dias, apesar da ansiedade, que também a gente sente. Ela me deu toda a assistência necessária, como eu acho que eu precisei. Desde o momento do Brasil, documentação, aeroporto, transfer e até chegar aqui. Tá bom, gente? Então, eu indico a Itibã para que vocês vierem. Foi uma ótima agência. Entrem no meu canal também, né? Que é um carioca no Japão. No YouTube. E vocês vão ver meu dia a dia, né? Como está sendo no primeiro mês aqui no Japão. Tá legal? E eu desejo coragem para vocês e muita sorte. Tá bom? Procurem a Itibã aí, falem com a Patrícia Sawai. Ela é uma pessoa confiável, tá? A Dani também, que é responsável pelo aeroporto, né? Pela sua chegada aqui no Japão também. Ela é muito profissional, muito grande profissional. Então, vocês podem confiar na Itibã. Tá bom? É... Agradeço pelo apoio à Itibã, porque o dinheiro que eu tinha era para... Mantenho aqui no Japão aqui no início. Então... Eu tô colocando a minha elisibilidade no meu visto. E eles... Ajantaram-se pra mim. Então, galera, pra finalizar, tá? Quero agradecer a Patrícia Sawai pelo apoio. Eu acredito em você, tá bom? E venha ao Pereira Itibã. Porque aí no Brasil, uma pequena diferença. Que vocês chegam aqui no Japão, que é uma grande diferença. Tá bom? Então, você vai chegar com um apartamento novo. Você vai chegar com uma base, uma estrutura, todo apoio no aeroporto. Tá bom? E na chegada do Japão. Então, eu aconselho a Itibã e procurem a Patrícia Sawai. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem me perguntar no Instagram. Tá bom? E entrem no meu canal também. No... No Youtube, né? Que é 1Kaiwaka no Japão. Valeu, galera. Então, é isso aí. Boa sorte. Valeu, galera. Boa sorte. Boa sorte.